Muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, minhas amigas, muito bom dia, queridos companheiros e companheiras, toda a nossa nossa grande família da Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos iniciando aí mais uma jornada e com certeza a primeira coisa que eu quero é pedir a vocês que coloquem pra nossa hashtag bom dia, bom dia, coloque a hashtag bom dia, me digam a cidade, da onde estão acompanhando a nossa transmissão, me digam como é que está chegando a qualidade do áudio, Ana Nádia, como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? Paverama, bom dia, Vilma Vargas, de Paverama, bom dia, Thalisson Zangarini, bom dia, Maria Tereza Tavares Fugia, essa é forte lá de Pelotas, da Fazubra, bom dia, Cilei Leite, bom dia, Nara, grande Nara, Guarani Caiuá, bom dia Soraya, bom dia Fábio, Nilma, bom dia Fabinho. Muito bem, gente, o doutor Cristiano Zanin, advogado do presidente novo, uma figura que ganhou muito, muita respeitabilidade, muita credibilidade, não só no meio jurídico, mas na sociedade brasileira como um todo, doutor Cristiano Zanin, ontem à noite, deu uma longa entrevista na TVT, TV do Trabalhador, deu uma entrevista para o Junca Kifuri, uma entrevista que ainda não teve oportunidade de assistir, vale a pena dar uma conferida, né? Eu gostei muito da entrevista, gostei muito da entrevista e o doutor Cristiano Zanin, ele foi muito taxativo, muito didático em explicar para as pessoas por que razão não deve existir nenhum motivo de preocupação, de dúvida com relação à possibilidade do presidente Lula ser candidato em dois mil e vinte e dois, né? Meu presidente Lula é uma decisão que devolveu ao presidente Lula os seus direitos políticos, ela é uma decisão que seria revertida, né? Eh e o doutor Cristiano Zanin foi muito didático, né? Eh quando ele mostrou que o relator da Lava Jato, o relator da Lava Jato, o Edson Fachin, quando ele examina os processos que envolvem o presidente Lula e ele conclui que não há um vínculo formal, não há um vínculo material entre os temas do Triplex, do sítio de Atibaia, do Instituto Lula, não há nenhum vínculo formal, imaterial, com qualquer investigação que diga respeito a possíveis irregularidades na Petrobras, ele afasta completamente, ele afasta completamente a possibilidade da décima terceira vara de Curitiba conduzir inquéritos sobre essas questões, né? Existe um princípio da Constituição Federal, que é o chamado princípio do juiz natural. Isso é um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito. O que que significa isso? Assim como o cidadão, assim como eu, não posso escolher quem é o juiz que eu gostaria que julgasse algo que me diga respeito, o juiz também não pode escolher os processos que ele quer atuar, ele não pode escolher as pessoas, né? Ou os processos que eventualmente ele deseja atuar. O querido Neto Vieira, nosso vereador de Lavras do Sul, seja muito bem-vindo. Quando um juiz subverte o princípio do juiz natural e ele escolhe um processo que ele quer atuar, isso por si só, né? Isso por si só, né? Torna, né? Absolutamente nulo qualquer procedimento, né? Qualquer sentença, qualquer decisão que esse juiz porventura venha a proferir. Então é básico a história, é básico, né? A Lava Jato, ela se transformou não numa numa uma vara, não numa operação para investigar eventuais crimes da Petrobras. Hoje está mais do que comprovado que a Lava Jato, ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo. Esse alvo era o presidente Lula. Então, na cabeça do Doutor Dallagnol, na cabeça do Moro, qualquer assunto relativo ao Lula, em qualquer lugar do Brasil, deveria ser submetido, né? Às regras da chamada república de Curitiba, né? Da chamada república da Lava Jato. Então, eu quero dizer pra vocês que que o presidente Lula, ele está absolutamente sólido, sólido, do ponto de vista da recuperação dos seus direitos políticos. E o presidente Lula será candidato a presidente. Vocês podem anotar, anotem aí e depois vocês me coloquem. O presidente Lula será candidato a presidente da república e mais do que isso, o presidente Lula vai ganhar a eleição. Vai ganhar a eleição, né? Vai ganhar a eleição. A Dete pergunta pra nós aqui sobre a questão do congelamento no salário do servidor público. É irreversível? Bete, qual é o problema? A PEC, a PEC, aprovada ontem, a PEC, que é um verdadeiro golpe do Bolsonaro contra o serviço público, não é só contra os funcionários públicos, é contra o serviço público. Ela estabeleceu um gatilho. Então, o que que ela diz? Quanto as despesas, correntes, quanto as despesas, né? Do município, do estado ou da UNEL atingirem um determinado patamar, aciona esse gatilho. E esse gatilho impede, então, que sejam concedidos aumentos, né? Realização de concursos, contratação de novos servidores e assim por diante. Só que esse, esse, esse gatilho, ele já está muito elevado. Então, diante do que nós estamos assistindo hoje, a possibilidade de que os municípios, os estados não atinjam esse percentual estabelecido na PEC é muito difícil. Será que haver um incremento muito grande da economia? Será que haver uma mudança, um crescimento muito grande da economia para que os municípios e os estados não estejam submetidos, né? A essa regra, incluída na Constituição. Então, de fato, essa PEC 186, ela é extremamente prejudicial ao país. E é por isso que nós votamos contra essa PEC, né? Por isso que nós votamos contra. O Marco Martini, aqui meu amigo Martini, tá dizendo que em trinta e três países do mundo, trinta e três países do mundo, nós tivemos uma repercussão, né? Uma repercussão importante das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o presidente Lula. O Davi Amaral Almeida, ele diz, gente, se a justiça declara alguém inocente, mesmo assim você continua caminhando o bandido agora em você. Exatamente, quer dizer, minha querida Fátia, não existe hoje, não existe hoje nenhum crime, não existe nenhum fato, não existe nenhuma denúncia recebida no âmbito do Poder Judiciário em nenhum lugar no Brasil que envolva o presidente Lula. Portanto, qualquer pessoa que nesse momento afirmar que o presidente Lula é um condenado, o presidente Lula, na qualquer palavra, Lula, no vereador Atricides, ela é uma calúnia, ela é, né, uma falácia, ela é uma injúria, né? Existe absolutamente nada que a justiça nesse momento tenha denunciado ou o réu ou qualquer coisa, o Lula não é réu de nada, o Lula não é réu de nada. Coloque a hashtag aí, Ateno está sugerindo, o Lula é presidente, nosso vereador de Rosário do Sul, Ateno Sítios, né? Olha só, gente, nós estamos preparando aí pra vocês um fim de semana de muita atividade aqui na Rede da Resistência. Nós já temos quatro atividades marcadas no final de semana que vocês não podem perder, vão ser quatro atividades maravilhosas, né? Amanhã, o sábado, fora minhas lives, fora eu, Vadir, fora essas coisas aí que são o feijão com arroz aqui no dia a dia, né? Da Rede da Resistência. Mas nós temos convidados, confirmados já amanhã, sábado às 16 horas, o professor Medronho, o professor Medronho é um epidemiologista do Rio de Janeiro que tem dado muita entrevista na Globo News, tem dado muita entrevista na mídia nacional e ele vai vir aqui conversar com exclusividade, com exclusividade, né? Na Rede da Resistência, conosco, amanhã às 16 horas, do professor Medronho, né? Agenda, botem na agenda aí, depois nós vamos divulgar. Amanhã ainda, do sábado, às 18 horas, nós teremos aqui Leonardo Estopa. Leonardo Estopa estará conosco aqui, né? Às 16 horas, amanhã, né? Depois, na... No domingo, no domingo, oi, 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 alô, no domingo, no domingo nós temos às dez da manhã, Marcelo Pimenta falando sobre o seu livro, a economia da paixão. Oi, oi. É, 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 é conversa fiada. Foi coisa do Rogério, vou ver agora, tá? Tchau. É, não, não, Rogério lá, jornalista, coisa dele, tô no ar aqui. E depois nós temos, né? O Marcelo às dez da manhã, no domingo, e depois nós temos no domingo às 18 horas, nós teremos domingo às 18 horas, né? O Eugênio Aragão. Eugênio Aragão. Domingo às 18 horas, nós teremos Eugênio Aragão, né? Então, são quatro convidados que já estão confirmados, né? Professor Medronho, Leonardo Estopa, Marcelo Pimenta e Eugênio Aragão, né? Uma super programação do final de semana. Então, peço que você se agenda e peço que você se programe. Bom dia, Ramon, grande Ramon, nosso vice-prefeito de Taquari, seja muito bem-vindo, Ramon. Tá fazendo um grande trabalho junto com o prefeito André, né? Nesse momento tão delicado, nesse momento tão difícil que o Brasil tá vivendo. Nós estamos aí vivendo dias dramáticos, uma verdadeira explosão dos casos de covid por todo o país, né? Os números são absolutamente assustadores, assustadores, né? Eu agora há pouco tava assistindo aqui uma uma reportagem sobre a situação de Porto Alegre. Porto Alegre ontem chegou a oitocentas pessoas internadas em leitos de UTI. Oitocentas. há quinze dias atrás, há quinze dias atrás, eram quatrocentas pessoas. Quinze dias atrás, nós tínhamos quatrocentas pessoas em Porto Alegre. Até vou ler esse número com exatidão. Vou ler esse número com exatidão. Vou ler esse número com exatidão pra não ficar coisa, pra não ficar uma coisa no ar, né? Olha só. No dia vinte e quatro, vinte e quatro de fevereiro, vinte e quatro de fevereiro, nós tínhamos quatrocentas pessoas, né? Em leitos de UTI, internados em leitos de UTI em Porto Alegre. No dia vinte e cinco eram quatrocentas e oito, tinha aumentado oito pessoas. No dia vinte e oito, eram quatrocentas e quarenta e duas. No dia primeiro de março, primeiro de março, eram quinhentas e dez. Já tinha aumentado cento e dez em uma semana. Quinhentas e dez. E ontem, eram oitocentas pessoas. Então, do dia vinte e quatro de dois até o dia onze de três, nós tivemos em Porto Alegre um aumento, um aumento de quatrocentas pessoas para oitocentas. Vinte e quatro, em duas semanas, o número de novos, de pessoas internadas nas UTIs de Porto Alegre pulou de quatrocentas para oitocentas. Quer dizer, são números absolutamente assustadores sobre a evolução da doença, a evolução da pandemia. Olha o número do nosso WhatsApp aí, gente. WhatsApp do nosso grupo do WhatsApp, da rede da resistência, é o 619 619 8147 8147 7009 9 8147 7009 Esse é o telefone do WhatsApp do grupo da resistência. Você que ainda não está recebendo as nossas mensagens, é uma notícia por dia, só uma notícia por dia, está aí o nosso número. Então, vejam bem, gente. Os números, com relação ao aumento do número de casos, a questão toda é a seguinte, é uma dúvida que todo mundo tem, que é a seguinte, quer dizer, até quando esta situação vai se manter? Até quando essa situação vai se manter? Quer dizer, a manutenção do número de casos nesse patamar, ela permanecerá até quando? Esse crescimento do número de casos, né? Então, essa é a grande dúvida de todo mundo. Essa é a grande dúvida de todo mundo, né? Quer dizer, até quando nós vamos continuar tendo uma evolução exponencial do número de casos de Covid, né? No país. E nós, em particular, em Porto Alegre, né? É isso, gente. Olha o link aí. Olha o link aí pra você se inscrever. Coloquei agora o link. A Yara tem falado que não tem, não tá recebendo a notificação do YouTube. Muitas pessoas têm me dito isso. Que elas não têm recebido notificação. Muitas pessoas têm me dito isso. Que não recebem mais a notificação do YouTube quando a gente tá no ar. Eu já ouvi essa observação, mas eu confesso pra vocês que eu não sei como resolver. Eu não sei como resolver, né? Eu não sei como resolver. Muitas pessoas... Não sei se vocês têm que aplicar, clicar no sininho. Eu não sei se vocês têm que apertar no link. O que vocês têm que fazer. Muitas pessoas têm dito isso. Que não recebem a notificação. Não recebem a notificação. Mas, infelizmente, eu não sei como resolver. Eu não sei. Vou tentar descobrir. Eu vou tentar descobrir como resolver. Tá bom, gente? O Twitter é o primeiro que notifica. Beleza. Essa eu vou ficar devendo. Vou ficar devendo pra tentar informar pra vocês aí no momento. Por que que o YouTube não tá notificando? Será que é porque eu uso o Estreinhard? A Rose, minha querida Rose, lá de Porto Alegre. Unidade Básica de Saúde da minha comunidade. Mais de mil e cem novos casos, Rose. Mais de mil e cem novos casos. A Yara diz que é só comigo que não recebe notificação. De outras pessoas recebe. Só comigo. Seria uma perseguição a mim? Será uma perseguição a mim? Será que é porque eu uso o Estreinhard? E eu não faço direto na página do YouTube? O YouTube notifica com atraso. Eu vou tentar descobrir. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.